Ai, eu posso ver esses meus parmes Ui Me dá para se estar apto Ui Tá Agora eu fiz um som meu Yaaay Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal Este vídeo já devia ter saído Bastante tempo Mas eu não consegui gravar Como vocês, se vocês não me seguem no Easter Stories Vocês não sabem Mas pronto, eu vou dizer Se vocês me seguem no Easter Stories Vocês sabem que eu estive bem-vente Eu fiquei afónica E depois, nesta semana, havia a passagem de ano Que eu iria cantar no Hotel de Lince Por isto, eu não podia vir gravar e expressar a voz Então eu tive uma semana calada, sem dizer nada Nem cantar nada Ai, que tristeira Mas então, eu perguntei lá no Easter Stories Se vocês se importavam de eu carregar este vídeo mais tarde E se astergo não Então O vídeo de hoje é o vídeo das minhas prendinhas de Natal Que foram algumas, por acaso Eu não estava esperando receber nada Porque eu tive bastante as prendinhas no meu aniversário Como vocês puderam ver Vou deixar o vídeo, o link do vídeo aqui na descrição E então, vamos começar Porque tenho algumas coisinhas por aqui Para mostrar Cala-te-me nada Estamos em metro aqui Eu sou a Mad Baton Mas acho que não desfaço Vocês ignorem o facto de haver aqui um Uma coisa que se chama herpes Que é só a pessoa dada a muitos herpes No inverno Qual de frio Que é só a pessoa que está sendo frio Enfim Bem, vocês vão começar com a primeira oferta que eu recebi Isto foi uma oferta que chegou antes do Natal Dois dias antes do Natal Mas como foi um presente de Natal Então eu decidi E cá vou mostrar-vos Incluí neste vídeo Que foi do meu padrinho Do Canadá Que ofereceu-me Aqui dentro Deste maravilhoso saco Ela ofereceu-me Estes dois Este conjunto Que isso é apanhado para essas Quem não gosta Não é nem mas Estes Este conjunto Que é de um body spray E de um Body lotion Ele chama-se Champagne Glow Ele é muito bom Ah, é tão bom Este é dessas Este é dessas Seguida Ele enviou-me E sabe que eu gosto muito de Disney Então ele enviou-me Esta cantinha super fofa Esta cantinha super fofa De Daisy Muito fofinha Ele ofereceu-me tão bem Esta pulseirazinha Em detalhes de Rose gold Aí na câmera não parece ser dourada Mas É rose gold Muito gira Também E ofereceu-me E ofereceu-me Este conjunto De vernizes Que eu digo a vocês Eu não conheço a marca Opa Foca amiga Foca em mim Foca em mim Obrigada Eu não conheço a marca Eu não conheço a marca Mas eu experimentei No dia de Natal Este daqui É super cheio de glitter Super cheio de glitter Que eu adoro Katia Tu ias Passar com estes vernizes É sério Glitter por todo lado Era na cara Era nas olhos Era nas unhas Misericórdia Senhores Mas enfim Mentira Ele ofereceu-me também Uma vela Mas como vocês devem calcular A vela era pequenininha Mas como vocês devem calcular Ele já não tem vela Ela já me vê Da minha sogra A minha sogra Ofereceu-me Esta Fritadeira Ele me tirou da caixa Que vocês estão a ver Mais ou menos Com a galera E ela sabe que Isto foi uma oferta Minha E do Hugo Foi uma oferta Conjunto Ela sabe que nós Gostámos de uma betata frita E é super útil Como ela sempre Ofereço coisas Sempre úteis Nós gostámos imenso Porque Né Fritadeira Portata frita Nada melhor Né O meu pedrinho Vocês Agora que eu estou a me lembrar Estão a me oferecer Estes dois shampons Eu já experimentei a marca Mas não me lembro Não me recordo O efeito que dá no cabelo Ficou quando eu estava Nos Estados Unidos Mas Vocês O cheirinho disso Pensem em verão Ai estou bom Não ansia Uh Adoro Pronto Vocês Contando a minha sogra Minha sogra Oferece-me Essas pijaminhas Só fofinhas De corujinha A parte de baixo Também É igual Cor de rosa Super fofinhos Ou seja Eu sou uma pessoa Muito friurenta Muito friurenta mesmo E baixa Táquilo vestido Eu não quero que porture nenhum Não preciso que porture nenhum Por isso Super quentinha Vale super a pena Thank you Zesi Os meus pais Os meus pais Vocês Ofereceram Estas pijaminhas Sim Porque vocês A Karina Sou pet Pijamas E Rafaelas Para o Natal Portanto Ofertas Para a Karina Rafaelas E pijamas E tu All set E nas de uma cor de rosa Estou riquinhas Pronto Estas assim Que tem umas ovelhinhas E as calcinhas Estão assim De coraçãozinho Super 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 Quintinhas Estão bem Eles também Ofereceram Um Tipo Shiloh Ensharp Adoro Foi a escura do meu pai Cor de rosa Ainda por cima Adoro Ele fica assim Vocês É daqueles normais Com pridinhos Vocês não sabem como é É normais Padrão xadrez Branco Cor de rosa Escuro Cor de rosa Que lhe vem Muito bonito A minha mãe também Ofereceu-me Estes brinquinhos Vocês estão Aham Que lindos Ela que escolheu Ela é só que eu gosto muito Desses brinquinhos Pequeninhos Gosto bastante Depois vocês A minha avó Ofereceu-me Minha avó paterna Ofereceu-me Uma sombra Unitária Da Kiko Que eu andava Na Morala Há muitos De tempos Só que vocês Olhavam Com o preço E ficava Hummm Querida Mas pronto Vocês valem a pena Só que eu não queria dar Quase 10 euros Para essa Sombra unitária Achava que havia Coisas que vendiam Mais a pena Ela é no Número 236 Na cor Dourada Vocês a leisem É um dourado Super lindo Vocês não vão conseguir Ver os brilhos Nem acordar Aqui na câmera Não vão conseguir Ver mesmo Nada Eu já fiz Um swatch Aqui mas Era para tentar Mostrar vocês Mas não dá Para ver Nada Minha iluminação É tipo Palmas para Enfim Vocês Vem deixar O link do insta Aqui na box Na descrição E depois Vem fazer um swatch Para vocês Lá no No insta Que provavelmente Vai ser muito melhor Mas ela é linda Cheia de brilhos Tipo Lindíssima A série Muito linda Muito linda Mesmo Pronto Agora Vem para as ofertas Do meu muro É Estão nas ofertas Do Igor Ui vocês Quando eu vi este saco Eu fiquei tipo What What Nós cá não temos Céfera Não é que diabos Estavam raiz Então Essa história Vocês dava Um vídeo novo Mas pronto Basicamente Ele pediu Uma colega Que foi-nos boa Para comprar Esta oferta Para mim E vocês vão dizer Carina Mas Tu já Só agora É que tiveste isso É vocês Só agora É que eu consegui A minha Mega 3 Linda Maravilhosa As melhores Uma das melhores Paletas Da Urban Decay Da coleção Da Naked Para mim Esquece É das melhores Adoro Adoro Eu tenho a 2 Mas queria há muitos De também ter a 3 Vocês já não vão fazer swatches Vocês já não vão mostrar Vocês sabem o que é Basicamente Quem não sabe o que é Naked Tem várias reviews Pelo YouTube fora Vocês colocam Naked 3 reviews Resenha Whatever Tem muitos Por aí fora Eu poderia ter Resenha Dos Estados Unidos Quando fui lá fora Um ano passado Aliás Há dois anos Um ano passado Foi 2017 Mas não 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 Prefiri comprar Coisas que cá Não há realmente E sabia que Se eu fosse a Lisboa Conseguiria comprar Na Sephora Na Sephora A Naked E depois Vocês Por último Ele ofereceu-me Este perfume Escada Fiesta Louca Vocês É muito bom Eu a princípio Não gostei Sinceramente Confesso Que não gostei Mas depois Que entrei Eu É tão bom É muito bom mesmo A sério É muito bom Eu queria muito Era um que eu gostei Imenso Que é Para mim Os melhores Da coleção Da Escada É o Taj Sunset Um teu Em um G Taj Sunset Só que já não Já não vendem Foi edição limitada De verão Penso que De 2008 Tipo Mundo Estampo 2009 10 Por aí Mesmo antigo E então Venderam só Nuns Tipo Numa caixinha Daqueles pequeninhos Já fiquei tipo Vocês que desconsolam É tão caro E se houver Nesse também é Mas pronto Dei lá E ia perder a cabeça E ia comprar Só que Já não tenho Claro A sorte da pessoa é esta Já não tenho Vocês Eu penso que é só Eu devo ter me escondido Ah Os meus pais Ofereceram Uma caixa de rafaelos E Aquelas leitinhas De bolachinhas de manteiga Super lindas De Natal Que antigamente A gente tinha Essas leitinhas em casa E pensava que eram bolachas Mas em final de contas Era apenas as linhas As nossas avós Quem nunca Quem nunca faz latas Vê e vê se eram bolachas E não era Eu tenho a lata As bolachas já não existem E os rafaelos também Já não permanecem mais Neste mundo Porque já andaram Logo no primeiro dia É sério Ou seja Eu adoro aquele escote É o meu escote preferido De todos os tempos Tirando o Reese's Peanut Butter E o Cookies and Cream Da Hershey's É o rafaelo E pronto Chegamos ao fim De mais um vídeo Eu espero imenso Que vocês tenham gostado Eu adorei gravar este vídeo Quero deixar bem claro Que eu não estou De qualquer forma A gravar-me Seja do que o que recebi Estou muito agradecida Pelo que me ofereceram Eu apenas gravei este vídeo Porque é um dos vídeos Que eu mais gosto de ver Cá no Youtube Adoro ver Este tipo Este tipo de vídeo De agar até Eu espero imenso Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de subscrever De fazer like De partilhar Vocês ativem o sininho Porque senão o Youtube Não Se vocês não fazerem like E se vocês não ativarem o sininho O Youtube Deixa de vos mandar As notificações dos vídeos E isto é uma treta Vocês assim não sabem Os meus vídeos de primeira mão Vocês têm que saber Não se esqueçam de seguir no Instagram Essas coisinhas todas Vocês já sabem Que é a Titsap religião aqui Nesse canal Então é isso Vemo-nos no próximo vídeo Tchau Tchau